Aonde está aquele povo barulento? Será que já chegou ou ainda vai chegar? São considerados como crentes anormais Mas eu sou e sei que são os pentecostais Se tem mical aqui, não vai nos intimidar Quem é pentecostal? Eu perguntei Quem é pentecostal? Glorifica e dá lugar Se aqui na igreja tem crente, peito em costal Me dá o sinal, me dá o sinal Se aqui na igreja tem homem, peito em costal Me dá o sinal, me dá o sinal Se aqui na igreja tem mulher, peito em costal Me dá o sinal, me dá o sinal Se aqui na igreja tem jovem, peito em costal Me dá um sinal, me dá um sinal Vem te pentecostal Ele não fica calado ainda aqui na tua vida Seja dando tudo errado Quando chega na igreja ele não para de adorar Pode o vento sobrar forte que ele está dando lugar Oh, aleluia! Deixa eu ver se tem três pentecostal aqui Porque quem é pentecostal, ele tem um som Então pega na mão do teu irmão aí agora, ó Levante a mão do seu irmão Comece a dar glória e faça um som pra ele Levante a mão do seu irmão Comece a dar glória e faça um som pra ele E faça um som, faça um som, faça um som pra ele Faça um som pra ele Eu não tenho prata, eu não tenho ouro Mas sou vaso de barra e trago um tesouro E quando eu me quebro ele aparece A unção é derramada, o tempo estremece Pelo barulho já tem vaso se quebrando aqui Pelo barulho já tem vaso se quebrando ali O olheiro está passando aqui neste lugar E na vida de cada vaso ele vai trabalhar Pelo barulho já tem vaso se quebrando aqui Aqui, aí, se quebrando ali O olheiro está passando aqui neste lugar E na vida de cada vaso ele vai trabalhar Tem vaso aqui, eu sei Eu quero ver tu dar lugar Tem vaso aqui, eu sei Eu quero ver você marchar Tem vaso aqui, eu sei Eu quero ver tu dar lugar Dar lugar Dar lugar Se coloque de pé para dar lugar Dar lugar Eu quero ver você dar lugar Vai dando glória, dando glória misturado com aleluia Vai dando glória, é misturado com aleluia Deixa que esta barreira, Jeová derruba Vai dando glória, dando glória misturado com aleluia Vai dando glória, é misturado com aleluia Vai dando glória misturado com aleluia Deixa que esta barreira, Jeová derruba Toque a piscina e bate o bandeiro A ordem foi dada por Deus Jeová Se o inimigo entrar na tua frente Passa por cima e começa a marchar É pra marchar, é pra marchar A ordem coitada não pode parar É pra marchar, é pra marchar Não deixe o inimigo te intimidar Entra na marcha, entra na marcha Entra na marcha, entra na marcha Entra na marcha, entra na marcha Oh, aleluia! Hoje Deus quer te usar Levante a tua mão, porque eu vou profetizar Quem pensou que ia no teu velório Vai no teu culto de ação de graça Quem crê, vem comigo dando glória Tu preparou a minha forca, mas não me enforcou Abriu a minha cova, mas não me enterrou Levantou até calunha, mas meu nome não manchou Você disse que eu morri, mas eu estou aqui Eu nunca vi morto cantar Eu nunca vi, eu nunca vi morto pregar Eu nunca vi, eu nunca vi morto adorar Eu nunca vi, eu só passei um vento forte, mas sobrevivi Eu nunca vi morto cantar Eu nunca vi, eu nunca vi morto pregar Eu nunca vi, eu nunca vi morto adorar Eu nunca vi, eu só passei um vento forte, mas sobrevivi Na minha casa não vai ter velório Na minha família não vai ter velório Oh, bom banqueiro, tu pensou no meu velório estar No meu culto da vitória, você vai participar Quem crê, vem comigo dando glória Quem crê, vem comigo dando glória Levante a mão, erga a bandeira da vitória Quem crê, vem comigo dando glória Levante a mão e pega a bandeira da vitória Pega aí, ô glória